Pois é, e no caso do Pelé, está sendo feita um tipo de hemodiálise que é considerada menos agressiva. Os médicos chamam, sim, popularmente de prisma, mas o nome dela oficial é hemodiafiltração veno-venenosa. Hemodiafiltração veno-venenosa contínua. E como ela é mais devagar do que essa tradicional, ela acaba demorando mais do que essas quatro horas. Ok, Léo? Bom, mano, é venosa, né? Não venenosa, né? Venosa. Tá bom. Obrigado pelas informações. Eu falei venenosa, Léo? Para com isso, Léo. Veno-venosa. 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 É difícil, né? Tá bom, imagina. Tá tudo bem, Mauro. Obrigado pelas informações. Nós estamos aqui pra tratar do rei, não é pra matar, não, caramba. É veno-venosa. Valeu. Tá bom, mano. Obrigado. E olha só, a gente tá dizendo...